Primeiro-ministro, primeiro, me agradecer pela cordialidade, pela gentileza do povo de Hiroshima. Eu nunca tinha pensado em vir a Hiroshima. Sabe que fica um pouco longe do Brasil. Nós passamos quase 26 horas dentro de um avião. Mas eu precisava vir aqui para que a gente pudesse conversar e estreitar relações existentes entre Brasil e Japão. Desde 1908, muitos japoneses contribuíram com o crescimento do Brasil. Muitos empresários veste no Brasil. Portanto, eu acho que a possibilidade de Brasil e Japão estabelecer uma relação mais produtiva, eu diria, não apenas do ponto de vista comercial, mas do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, do ponto de vista da ciência e tecnologia. Legenda Adriana Zanotto